Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis, contadas de forma cronológica. Confere lá e dê uma força, o link tá na descrição. Bom pessoal, hoje é dia de falar sobre lançamento. Vou falar sobre esse recente lançamento da editora Pipoca e Nanquim. Tô aqui com o volume 1 de Spectre Man. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao H-Qzaço. E antes de começar a falar, se você assistiu esse seriado e já ficou empolgado e quer comprar, eu vou deixar o link direto do produto aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês comprando por esse link, vocês dão uma força aqui pro canal do H-Qzaço. Tem certos títulos que eu arrisco mesmo, que eu não sei direito do que se trata. E eu pego mais também pra fazer review pra vocês, pra mostrar, pra ter conteúdo legal aqui no canal. E foi um desses casos aqui, esse Spectre Man. Não tinha a mínima ideia do que era isso, né? Afinal de contas, eu não assistia a série na época, então vou ler meio a cegas. E se você tá chegando agora no canal do H-Qzaço, já se inscreva, deixa seu like, comente aqui embaixo. Partica dos nossos grupos, tem grupo no WhatsApp, de Telegram, de promoção, de classificados de quadrinhos, de bate-papo. E tem também nosso Instagram lá, que sempre tem conteúdo inédito, que é o arroba H-Qzaço. Então, sem enrolar, vamos ver esse mangazão aqui. Bom, então tá aqui, galera, o Spectre Man, da editora Pipoca e Nanquim. Tá aqui, ó, a lateral dele, com o título, tem um vernizão aqui também. A capa dele, principal. Isso aqui é uma sobrecapa, vou até mostrar pra vocês, ó. Deixa eu tirar aqui, essa sobrecapa. E agora sim que a magia é feita. Antes de mostrar aqui o que tá aparecendo nas orelhas aqui. Falar sobre o que que é, né? O Spectre Man, um resuminho. E aqui, também falar sobre o roteirista, o Souji Ushio. E o artista, que é o Daji Kazumini. Esse material, ele tem um preço de capa de R$ 74,90. Vai ser completo em quatro volumes. E esse primeiro aqui tem 436 páginas. Então, tem, né, em estoque já esse volume 1. E tem em pré-venda também o volume 2, que eu já garanti. Aliás, eu vou deixar os dois aqui embaixo. Tanto o volume 1 quanto o volume 2, caso alguém queira comprar. Puta, vem já fez aqui de cortar o dedo com a folha do quadrinho? Acabei de fazer e tá doendo pra caramba. Enfim, vamos lá ver aqui, ó. E olha só, né? Essa capa, sem ser a sobrecapa, dá um pau, né? Na sobrecapa, ó. Bem mais bonitos aqui. Qual vocês preferem? Esse ou esse? Eu preferi esse. A lateral mudou um pouco aqui também, ó. Escrito em Spectre Man, japonês aqui também. Da editora Pipoca Nankin. As costas. Ele combatendo essa figura de duas cabeças, que vai ser uma das histórias que tem aqui dentro. Aqui um vilão aparecendo. Enfim, vamos abrir, vamos ver como que tá esse mangazão, ó. Temos um marcador de páginas também, que veio com o protagonista. Nas costas não tem nada. Ele é branco. Temos aqui algumas páginas coloridas de início. Temos aqui algumas curiosidades, ó. Bibliografia visual. Bem legal, ó. Tô com os posters, umas revistas da época. Aqui o índice. O que a gente vai encontrar. Alguma galeria de capa também. Tudo em cores, esse comecinho. Olha aqui, que apareceu lá de início também. Tá aí. E começa a história. Também com as páginas iniciais coloridas. Esse mangá aqui é para os fãs de Tokusatsu, né? Essa série, ela passou na TV em 1971. Aqui no Brasil passou nos anos 80. Acho que comecinho dos anos 90 também. Eu, como disse para vocês, nunca assisti na vida e apostei nesse mangá. Então a gente vai ver dessa perspectiva de quem não conhece o título. E aqui nós temos histórias tanto do seriado e algumas inéditas também. Vocês olharem aí um pouquinho da arte aqui apresentando um pouco. Nesse início, nós fomos apresentados ao planeta E. E os grandes vilões, que é o Gore, que tem um QI altíssimo. E o seu parceiro, o Lá, que tem uma força bruta. Eles têm como alvo a Terra. Então a história começa a se formar aqui. E aí que aparece o nosso herói, o Spectre-Man, direto de Nebula 71. Esse ciborgue, ele se disfarça no terráqueo Joji Gamu. Deixa eu colocar um pouquinho mais para frente para a gente ver ele. Exatamente esse daqui. Só que ele não pode se transformar assim quando ele quer do nada no Spectre-Man. Ele precisa meio que uma ordem do Nebula 71 para conseguir fazer essa transformação. E ao decorrer do mangá, sempre irão aparecer novos monstros para esse protagonista, para o Spectre-Man combater. E até que tem uma boa dose de violência e histórias profundas. Eu me surpreendi aí nesse aspecto. E vira e mexe, o autor, ele destaca o lance do meio ambiente, contaminação, essas coisas, mostrando o ensinamento de você pode fazer a diferença. Tanto que o vilão, o Gore, ele consegue trazer caos, consegue trazer esses monstros graças à contaminação criada pelo ser humano. Olha aqui, ele se transformando, pedindo autorização, né? A Nebula 71 pedindo para ele se transformar e ele se transformar nessa criatura, nesse herói, no Spectre-Man. Então tá aí uma leitura bem agradável, sem exagero algum. Fluiu bonito, aliás, essa leitura. Uma grata surpresa e eu vou fechar, sim, a coleção. Para você que já assistiu a série, algum dos episódios, vai curtir mais ainda. Eu, como disse aí, sou um marinheiro de primeira viagem nesse título e curti bastante. Eu não assistia tanto Tokusatsu aí, mas eu tive uma experiência legal com alguns outros títulos e esse eu curti bastante. Temos aqui também, ó, alguns extras bem interessantes. Deixa eu mostrar para vocês. Não tem spoiler, apesar de ter continuação. Não tem problema vocês verem a última página, não. Aqui fala um pouquinho, ó, comentários sobre os capítulos. Onde aparece, por exemplo, aqui no caso, Nesbardon, o monstro de duas cabeças. Eles falam algumas curiosidades sobre. Bem legal você dar uma liguinha também. E olha que interessante, aqui nós temos a versão da TV, uma enciclopédia completa dos monstros da série. Então vai mostrar aqui, falar sobre cada um e a imagem da série. Então isso é bem curioso para quem até não conhece essa série de TV, ver os monstros aqui, como eles ficaram, né, na telinha. Depois de você ter lido a aparição dele aqui nos mangás. Tem também uma entrevista aqui, bem interessante. Umas curiosidades aí também. Tá aí, galera. Grata surpresa, Spectre Man. Gostei bastante. Que venha o volume 2, que eu tô louco para ler. Comendo sim, ó. Show demais. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí abaixo se você pretende comprar esse mangá. Vai pegar o primeiro volume para ver se curte a pegada. Para depois pensar em pegar os outros. Ou você assistir a série e vai comprar. Isso aqui é compra garantida. Comenta aqui embaixo. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, comentar, se inscrever. E até o próximo vídeo. Valeu!